Então quer dizer que a terra não é plana, mas o paraíso é plano? E será que ainda tem terreno para fazer uma casinha no paraíso? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 11 do livro de Urântia que fala sobre a ilha eterna do paraíso. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Como pode o paraíso ser material e espiritual ao mesmo tempo? O paraíso é o centro eterno do universo e a morada do Pai Universal. Ele é uma ilha central que é tanto material para servir de base física para a criação quanto espiritual como uma morada divina. Essa combinação garante que o centro de controle absoluto seja físico e que as coisas espirituais também sejam reais. A residência de Deus é tão real quanto uma cidade terrestre? A residência de Deus no paraíso é tão real e definida quanto cidades como Nova York, Londres, Roma ou Singapura. Singapura, né? Mesmo que não possamos visitá-la ainda, isso não nega sua existência. Assim como podemos navegar até uma cidade distante, poderíamos viajar pelo universo até o centro de todas as coisas, se tivéssemos os meios espirituais e tecnológicos para isso. O paraíso é mesmo uma ilha plana e não esfera? O paraíso não é esférico. Ele é definitivamente elipsoide, com um diâmetro norte-sul mais longo do que o diâmetro leste-oeste. A ilha central é essencialmente achatada e a distância entre a superfície superior e inferior é um décimo do tamanho do diâmetro leste-oeste. O tempo e o espaço realmente se originam no paraíso? Parece que o espaço se origina logo abaixo do paraíso inferior e o tempo logo acima do paraíso superior. No entanto, o tempo, como compreendemos, não é um aspecto do paraíso, embora os cidadãos da ilha central sejam conscientes de uma sequência não-temporal de eventos. O espaço no paraíso está quase totalmente ocupado. Apesar do número enorme de designações judiciais no paraíso, esses locais ocupam menos de 1% da área designada para a Terra Santa. Há muito espaço disponível para aqueles que ainda iniciarão sua jornada ao paraíso no futuro eterno. E quem quiser comprar um terreno lá, quando chegar, fala comigo. Brincadeira, tá, gente? Então podemos afirmar que o paraíso é grande o suficiente para uma criação infinita? O paraíso tem capacidade para acomodar as atividades de uma criação quase infinita. Apenas 1 a 4% da área designada para os universos existentes está atualmente em uso, mas a área total é pelo menos um milhão de vezes maior que a área necessária. Por que o paraíso inferior é tão misterioso? O paraíso inferior é um mistério porque ninguém habita lá e ele não tem relações com as atividades das inteligências espirituais. Todos os circuitos de energias física e força cósmica originam-se nesse local, mas a zona da infinitude que está logo abaixo da trindade permanece desconhecida e não revelada. Qual é a duração dos ciclos de respiração do espaço? Cada ciclo de respiração do espaço dura um pouco mais de 1 bilhão de anos de urântia. Durante uma fase, os universos se expandem, durante a seguinte, eles se contraem. Atualmente, estamos no ponto médio da fase de expansão do espaço preenchido e da fase de contração do espaço não preenchido. O espaço é infinito ou existe um limite para o espaço horizontal? Existe um limite superior e um limite inferior para o espaço horizontal. Se pudéssemos viajar longe o suficiente em ângulos retos com o plano de Orvonton, encontraríamos esses limites. À medida que nos afastamos do paraíso, esses limites se distanciam mais e o espaço torna-se mais espesso. O espaço pode realmente neutralizar a gravidade? O espaço atua como um equilibrador na gravidade. Embora não possa retardar a ação na gravidade absoluta, ele exerce uma influência antigravitacional, quase que neutralizando a gravidade física ou linear. Sem o espaço, as ações explosivas sacudiriam os corpos espaciais. O paraíso é o destino das almas imortais dos mortais materiais? O paraíso é o destino remoto das almas imortais dos filhos mortais e materiais de Deus. Quando alcançamos o paraíso, representamos uma transformação espiritual que toca os limites da supremacia, provocando a realidade da nossa ascensão e perfeição espiritual. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, só comente uma simples declaração. Chegarei ao paraíso. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.